Agora você citou uma palavra importante, viver de dividendos, né? Raul, como começar a montar uma carteira de dividendos? Como montar ali uma estratégia focada em dividendos, na sua opinião? Eu acho que quando o cara quer viver de dividendos, a primeira coisa é se preocupar com o calendário das empresas, né? Pouca gente sabe, mas calendário de empresa, tem empresas que pagam dividendos específicos nos meses tais, né? Tem empresa que paga dividendos específicos no semestre tal, né? E é assim. Então, o cara, a primeira coisa, se ele quer viver de dividendos, é entender o prazo dessas empresas. Não vale só estudar a empresa e ela ser legal, tem que entender também a distribuição dessa empresa ali. É legal porque quando você vai viver de dividendos específicos que tem as empresas, você tem uma preocupação menor com relação à inflação. Porque no longo prazo, isso é uma coisa que muita gente não fala, porque o povo fala, tem que calcular a inflação quando você vai falar de bolsa. A inflação, o IPCA, ele é medido quando você vai lá na gôndola dos mercados, gasolina, tarará, e você pega aquele aumento de preços ali. As empresas já fizeram o reajuste de preço que influenciou naquele aumento. Aquilo vai influenciar na receita da empresa, vai influenciar em tudo, e a longo prazo ela tem que crescer. Porque senão, quando você tinha uma crise inflacionária muito grande, igual o Brasil teve, o Brasil teve uma crise inflacionária, tinha dinheiro, porra, torrava lá os seus milhão de cruzeiro, todo mundo era milionário, recebia mais de um milhão. O cara ia chegar na bolsa, ele ia comprar o Banco do Brasil, juntava 20 pessoas, comprava o Banco do Brasil. Não é assim, porque o preço vai corrigir, né? Vai tendo mais dinheiro que vai entrando ali também. Então, nesse ponto é legal. Montou ali o calendário legal, você tem uma preocupação menor, não neutra, mas uma preocupação menor com relação à inflação. O cara organizou esse calendário, colocou empresas de setores extremamente perentes, porque você não quer viver de dividendos e depois voltar a trabalhar, né? Você aposentou cinco anos, aí fala, não, agora eu tenho 77, vou voltar para o trampo, porque eu calculei mal o negócio aqui. Então, considerar uma gordura grande, depois você montar essa carteira ali, calcular quanto rende mais ou menos, e ainda defendo montar uma posição grande também em renda fixa ali, interessante, o percentual legal do patrimônio, pelo menos uns 20, 30% ali, porque pode acontecer uma pandemia, igual aconteceu, aí suspende o pagamento de dividendos até de empresa, que era reloginho suíço, e aí, porra, o cara está fodido, né? Vai ter que vender uma parte do patrimônio no pior momento possível da bolsa. Exatamente. Aí já era. E aí não tem a reserva, né? O Fundo Imobiliário já entram nessa estratégia? Entra, entra. Caramba, foi o que eu falei, que acho que aí o dividendo ali, né? Pô, vai fazer uma estratégia dessa, o Cota de Fundo Imobiliário é sensacional, porque paga todo mês, até o mais confortável para o cara na cabeça dele. É mais previsível, né, cara? Até eu acho que para um senhor de idade, talvez faça mais sentido ele ter o maior percentual ali em fundos imobiliários, que ali é todo reloginho, né? É todo mês, e às vezes um pouco menos em ações, até porque a gente sabe que as ações costumam ser mais voláteis do que fundos imobiliários mais consistentes, né, Raul? Agora, se você fosse sugerir um percentual aí para o cara que está na meia idade, 50 anos, vai muito do perfil, o que você acha? Antes eu era muito caixias, né? Eu queria que todo mundo tivesse um pouco de empresa, eu queria que todo mundo tivesse um pouco de internacional. Daí quando você vai vendo a vida das pessoas, você vai tendo que flexibilizar, assim, você vai tendo que entender que tem gente que só confia em imóvel, tem gente que confia mais em empresa e quer misturar um pouco, tem gente que só confia mesmo em renda fixa, daí o cara vai ter que montar um tesouro. Mais conservador, né? É um tesouro com juros semestrais, ou um CRI, né, com juros mensais ali, você vai vendo de tudo, assim, quando você vai entender na história das pessoas, você vai vendo de tudo. Então, eu acho que uma renda fixa é uns 30%, pelo menos, é o que eu falo para todo mundo que vai viver de renda, porque tem que ter, então, assim, não é porque você quer ter. E aí o restante ali pode ser meio da percepção da pessoa de segurança. O que é segurança para você, né? Está investido no Itaú ali, né? Você tem ação do Itaú, você se sente seguro? Tem ação das elétricas e tal, você se sente seguro? Então, vai montando essa carteira ou não? Você se sente mais seguro quando você vê um prédio, você sabe que você tem um pedaço. Vai da percepção de cada um de risco aí. Acho que desse percentual restante ali, o cara já pode colocar, né? 70% ali, o cara vai ter cara que vai ser 45% imobiliário, vai ter cara que vai ser 50% imobiliário, só 20% ações ali para dar uma temperada. E vai ter o inverso também. Então, vai da percepção. Acho que não tem como cravar em pedra.